Para a senhora! Para a senhora! Ainda assim está bem de boa para o Luan aqui. Acabou de eu pegar a cidade e só passar para os anões, já que não tem ninguém perto. Deixa que o Thorgan cuida para mim aqui e eu me recupero rapidinho. Toma aí, cara Zakarak. E ainda tem o Scarbrand aqui embaixo também. Daqui a pouco vamos brigar com o Korn, pelo visto. Eu acho que é assim. Minha força e sabedoria são suas. Francisco de Bois já está voltando também das aventuras lá em Nagarond para ajudar aqui. Protector do realm! Então vamos lá. Pode ir por baixo também. Você, Felipe! A gente ainda tem dois slots que a gente pode pegar e unidade, né? Só que o Império, infelizmente, não conseguiu uma parada de artilharia de bateria de foguetes. Pelo visto. Pelo visto. Ah, é porque o meu negócio está em Hillheart. Faz sentido. Que o Leve já tinha roubado a Deltdorf já para construir a parada. Não sei se vai ter outro lugar para eu conseguir construir um repouso que eu conseguir pegar... Bateria de foguetes. Só se eu pegar lá em Middenheim, talvez. Deixa eu ver se tem algum lugar bom aqui. Aqui tem bateria de foguetes. Aqui tem muito mais que bateria de foguetes. Salsimund, capital de Nordland, né? Vou fazer ali então. Bem melhor para mim. Francisco subiu de level, do nada. Deve ter ganhado a XP do... Do Lu, hein? Está aqui em cima. Temos as facções do Cabal, que já ataquei em Norsk, né? Não é surpresa, a gente já tinha esbarrado neles. Mas vamos continuando atacando aqui os Norskanos. Para deixar os Elfes aqui bem fortes para proteger essa região para mim, né? Já que eu não vou conseguir ficar de babá aqui para sempre. Kotiki. Seu Behest. Seu Behest. Seu Behest. Paladinos. Vida, vida. Sorceress. Dá para chegar um herói seu aí, né? Esse carinha aqui. Minha defesação me precede. Eu vou viver... O Slarvn, aparentemente, foi derrotado mesmo. Um exército pequeno aqui só. Pode vir sem medo. Eu não queria passar para nenhum desses dois aqui, mas já que... São as únicas opções disponíveis, eu acho que vou passar para a cara que cada aqui. Ou eu pego para mim... E aí, acho que o segundo que seria para Kotiki. Hum... Não, vai para a cara que cada aqui. Vou tentar passar esse províncio para ele. Não sei se aqui tem aquele marco dos matadores, mas se tiver... Cara a cara que vai fazer bom uso. E aí, Matheus e João, boa noite. Tá, quem falta... Gastou. Gastou estava aqui ajudando contra os Orcs, né? Um aqui para a cara que asgarraram. Eu acho que não preciso passar para ninguém porque eu vou conseguir ir para o Clangrund. Ah, já está aqui. Clangrund, maravilha. Com a gente, para brincar com os elfos, nós temos de sobra aqui. Minha força e a sabedoria são suas. Cara, eu estou bem puto. Vou ter que ir para a empresa amanhã. Presencialmente, mano. Será que eu odeio mais do que os cacarraram se contrataram para praticamente home office, né? 90% de home office e ter que ir para a empresa, né? Trabuco que está faltando. Ah, isso aí. Você sabe quem eu sou? Trabuco... A honra da senhora seja em você. Grande reina da Bretonnia. E que a senhora... O cavaleiro do fracasso vem descendo aqui. Paladín! Paladín! Fala! Diz! É? O cavaleiro do fracasso vem descendo aqui. Ahn, onde mais que eu posso gastar esse dinheirinho que sobrou aí? Ótimo de dar essa aqui pra liberar os arqueiros mais level alto, que tá faltando espaço, né? Ah, o meu também pode fazer só pra liberar aí mais vitarias Já que eu já fiz a forja Carcassone, já tem o marco Faz o Sinabra aqui O Sinabra também é conhecido como pera de sangue, acho que é um mineral que contém mercúrio almejado por alquimistas e tintureiros Stirland, muralha, moinha E é isso aí, né? Tem algum tempo que eu posso fazer Os anões, né? Eu não fiz o que eu posso nos anões Eita, que é que o negócio tá louco, hein? Caraca, nossa, velho, que tem muita coisa Vai aqui Cara, 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 hein? Dá licença Eu fico feliz que o Kislev tá vivo, mas eles tão muito paradão aí, né? Tem que ir pra cima os caras E reverso, boa noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Seja é E aí E aí E aí E aí E aí o Arkham, vai pegar fogo aqui, tá? O Arkham tá forte pra caralho, velho. Como é que o Cetro não tá em guerra com o Ark, inclusive? Acabei de perceber isso. Eles são tipo nemesis, não tem como fazer paz. Oxi. Então não vai pegar fogo, porque eles aparentemente são amigos agora. É bem isso mesmo. Privilégios da IA. É possível passar um dia sem sono? Acho que não. Faz parte, né? Ok. Ok. Ele tá pegando esse Paradekane aqui e ali. Deixa eles. Boymonde avançando. Vai lá, Boymonde. Confio plenamente em você. Luen. A gente tá praticamente full já. Eu sou o sangue do Senhor. O Thoric tá aqui embaixo também atacando pesadamente os orques. Vamos vindo pra Dringo Hakaz aqui. Que faz parte da província aí do... Dos anões que eu dei essa cidade, né? Libertar, cara, que azul. É uma opção válida. Casador seria muito bem-vindo, caso ele não tenha sido confederado ainda. Eu vou fazer o que eu farei para você nesta vez. Espero que você não tenha sido confederado, né? Para a sabedoria do que eu tenho que trabalhar. Você procura o favor da senhora. Você procura o favor da senhora. Você procura o favor da senhora. O cara em marcha, vindo do meu lado aqui. Eu consegui bater nesse cara aqui, velho. Eu consegui bater nesse cara aqui, velho. Eu consegui bater nesse cara aqui, velho. Vamos atacar velho agora. Vamos atacar esse daqui então. Toro acirrado vai morrer os quatro escudeiros. Como que isso é possível? Vamos ter que lutar lá. Vamos lá. Pelo menos não é o Egrim aqui. Se morrinha quiser pra ficar aqui, hein? Pior que dá. O pior é que dá. A questão é que o catapulto chega lá a tempo, né? Se bem que aqui tá dentro... Ai, mas tem a árvore aqui. Mas se vocês ficarem aqui então. E eu passo isso pra cá depois. Ou a gente espera aqui, né? Não acho que eles vão querer correr. Aqui também teria um high ground. Não tem árvore no caminho. Tem esse penhaço que tá apalhando um pouco as pedras. na real. Acho que eu vou deixar aqui mesmo. Vocês. Eu posso esconder vocês aqui, ó. E esperar até o momento certo. Os paladins desses airs estão em montaria? Os dois estão em pegas, hein? Bom, é perfeito que vocês podem bater no general deles pra mim, né? Afinal, o general deles tá em montaria. Logo, ele é considerado uma criatura grande. Fertilidade! Tá. Catapultas... Venham para... Acá. Mais ou menos assim. Eles não tem nenhum projétil lá além de magia né, então pra evitar que eles soltem magia na gente, vamos lá pra cima deles e dar porrada. Vem que eles tem os cavadores da emulação aqui né, pode ser um probleminha também. Mas eu confio nos paladinos velho, vambora. Quer ser um cavador de pegas só pra dar uma força, aí é perfeito. Opa, mas eu tenho uma manticora, calma aí. Já ajuda. Vai lá, espanca os caras. Caralho! Caralho! Sim, a senhora vai! O que é isso? Seu comandante! Eu sou seu homem! Eu vou pegar a barreira, vai cair rapidinho. Vai cair rapidinho. Fala com tudo de grande alto pra caralho. Tô feito pra isso. Vamos jogar magia à vontade aí amigão. É, eu ganhei do colega da faculdade velho. Do nada, ontem lá de boa, preparava pra dormir. Aí, você ganhou um presente na Steam. Aí eu falei, pô, o que será que é? Fiquei até com medo que eu vi o João falando dos jogos lá da... Os jogos mais 18 da Steam, ele falou, não, eu tô viciado nisso agora. Aí, ele falou, jogue isso aí, Zé. Eu falei, nossa, ele vai me mandar esse filme, eu tenho certeza. Aí, depois eu voltei que eu vi que era o Valhalla. Ataque! Fiquei com medo, de fato. Pega, pega! Vai soltar magia aqui não, corno. A vitória se espera! É só valer você, Maticura, porém, né? Você não sai desse estado aí. Pura do coração! Eu sinto glória! Minha pedra é sua! A perseguição aérea é uma merda, né, velho? A perseguição aérea é uma merda, né, velho? Já não funciona quando é terrestre. A perseguição aérea é uma merda, né, velho? A performance não é só apressiva. Paladino de Bretonha, né? Quando ele para para fazer a animação do ataque, ele erra. Pelo menos a gente tirou a magia do jogo, só tem bola de fogo lá agora. Post-haste! Para a minha senhora! Prontos! Para a minha senhora, eu vou botar os tiros para as fantarias deles. Cabe os voadores? Vamos lá pessoal, pegue essas armas! O que é isso? A voa Paladino, a voa Paladino, não preciso de vocês aqui Vamos pegar umas caras isoladas aqui Vamos atirar a coisa neles Nós servimos a nossa lixa! Fechou, trebuchet Nós nos conhecemos antes! Isso vai ser! É o Silvio Narro! Ficou-se! 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 Respeito da senhora! Ficou-se! 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 Não entendi! Bem-vindo! Em seguida! Energia,現在! Oh... Vale a atenção! Rápido as armas! O que é isso? O que é isso? O Bretonnia me precisa! Estamos prontos para a senhora! Larche! Larche! O herói de Bretonnia! Por uma vez! Quatro noites! Se aproximar um pouco da montanha, a gente atropela eles. Minhas dicas são suas! Sons de Bretonnia! Faltos! Primeira vez! Larche! Larche! Larche para Bretonnia! Para Bretonnia! Vamos ajudar os paladinos! Dependentes da terra! George! Larche eles! Fique o tremejante! Tira a formação agora que vocês bateram aí! Aqui também! Estamos prontos para a gente! Prontos para a gente! Excelente! Eu vou pedir uma ajuda aqui nessas crias do destino Aqui tem o guerreiro do caos de alabarda, sai daí Vem para cá ajudar as cavaleiras E foi Pode perseguir todo mundo Sucesso Tem que jogar no lendário Assassin's Creed? Cara, se não tivesse sistema de level eu até jogaria Mas como é que eu vou jogar um jogo de RPG no lendário? Aí tem que ter um RPG porco, né? Que é esses novos Assassin's Creed A questão é nem querer, só que não dá mesmo não Um monte de jogo de RPG no lendário? Não é? Não tem que jogar no Pokémon Ah, não é? Não tem que jogar no Pokémon O que é isso? De graça, só feijando a testa, só. Hoje em dia. É muito doido isso, velho. O cara ainda assim quer matar um escudeiro, velho. Ou insistência, mata aí, vai. Caramba, velho. O cara quer por que? Quer levar o escudeiro embora. Eu vejo seu coração. Eu vejo meu poder. Qual é sua behest? Sua behest? Vou atacar mais. Minha força e sabedoria são suas. Eu queria tentar ir lá pra... Torre de Krak primeiro, velho. Pra entregar o resto da província aqui pro... pro Hungria, né? E também pra tirar esse peso de Kislev aqui. Que como ele tá ruim, é um turno de atrição, não vai matar a gente. Tá de boa. Gastou... Pode... Vindo pra cá. Vocês estão no lugar que vocês têm que estar já. Esse daqui... Tinha voltado pra enfrentar aqui o Trabuco, né? Pode voltar pra cá agora. Tem que esperar fazer o... Tem que esperar fazer o... Tem que ir pro posto aí. Nossa, minha ainda subiu bastante. Eu nem vi por quê. Pode melhorar esse daqui Esse daqui também Você nasceu pelado? Cara, eu espero que sim Porque se eu nasci com roupa Alguém me colocou lá de volta O que é mais preocupante ainda Mas aqui na minha casa a gente já chegou na teoria Que eu sou um clone, porque a gente já encontrou Vários clones meus por aí Então talvez eu não tenha sido pelado, afinal eu devo ser uma máquina Cancela esse daqui Para botar a guarda em cima do caminho E ok, é isso eu acho Todo mundo que tinha que mexer de importante já foi mexido Champion of the Lady Champion of the Lady Tô com pena da hora que o Zang vira o valor da comida de casamento Eu já sei que é caro Já vi todos os preços de coisa Só essa semana O que eu tô pedindo foi só isso Mandaram mais um orçamento pra gente aqui, deixa eu ver Só pra ter uma ideia Janeiro a julho Não, não é Agosto a dezembro Até 50 pessoas 3 mil reais De 51 a 100 pessoas 3.500 É, se tiver com decoração isso aqui Não tá caro não, comparado com os lugares que eu já vi hoje Salão de feste Salão de feste Coberto Lá sem cadeira de plástico Mesa alta e madeira Fogão e lenha Banheiro feminino Dois masculino Tá Surpreendentemente isso aqui não tá tão caro De verdade Tô noivo Tô noivo Dois de sábado Obrigado Muito obrigado Estou quase chegando ao ponto de me tornar um comedor de casada Só preciso casar agora Finalmente Meu sonho realizado Puta, mas isso aqui foda Olha, forma de pagamento 20% na assinatura do contrato Tipo, já é muito Se você vai pagar 3.500 Já é muita coisa E 80% parcelado Até a semana do evento Vai, meu amigo Os caras, eles acham que todo mundo é rico Maravilhoso Até você pagar isso Até o dado do evento O evento é em cima ainda Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Deixa eu fazer o meu turno Daqui a pouco eu respondo Cara, se eu pudesse Eu convidava o Brasil inteiro Para o meu casamento Mas infelizmente O meu casamento Ele é pago Com o dinheiro de um trainee Fudido, né Não com o dinheiro público Igual Igual os caras que fazem casamento Gastando 100 mil Não vou citar não Isso porque, né Malagor Malagor Eu tô ciente Que você tá com seu carinho Escondido aqui Em algum lugar Ou você perdeu O seu exército Malagor Eu vou prevalecer Não tá Tô surpreso Por glória 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 Eu vou te Gravar o casamento em live Se eu conseguir comer O meu casamento Já vai ser uma vitória A gente irá gravar uma live E, Arthur, boa noite Sorceress Ele vai vir a passar Tomando minha vida Vou ter que fazer live É pra apagar o casamento Fazer live no casamento Não vai fazer não Esse cara acho que é festa Amor A glória A glória A glória Seja em você O Slavin tá vivo aqui ainda Na verdade A gente tinha se derrotado Caracadrim Calma aí, Caracadrim Eu quero te passar a torre de cracker Depois O homem tá firme aí Hum Aqui, velho Tem bastante herói aqui nessa brincadeira E a guarnição não tá brincadeira Mas se você conseguir pegar esse aqui Seria Um choque pro Scars aqui, velho O tanto de pegas que você tem Se eles não bugarem Talvez seja até possível Vamos lá, velho Quantos heróis aqui? Dois Dois heróis Dois heróis de exército Tá Ah, é bostil, velho Apenas Apenas o bostil, velho Até vou atacar daqui não Pompom O problema é que aqui essa torre vai me... Sniper Teria que destruí-la Cumprimento Cumprimento Sim, meu senhor Sim, meu senhor Eu vi as três enchantoras uma vez Ela me sorpreendeu Eu vejo muito Nós estamos prontos! Lá eles! Ai Se eu vim ver o macaco Não tem macaco aqui amigo Vem, são macaco, macaco Já chega de olhar Tem qualquer outra coisa em que eu posso Agora tem que destruir essas torres de dentro, que tem um monte também É legal que tem um Peggy que ficou preso lá embaixo Fica mais bugado que tudo Olha lá, já travou aqui de novo Só ficar tomando os turnos na alma de flecha agora Para a vitória Heróis da Britânia Rapidamente para a Britânia Para a vitória Pegasus morreu Lançar! O que? A vitória! A escolha é o maluco Não é o maluco Tem um maluco Vem, cara Rápido agora Vem, com haste Fui pegar meu bifão com arroz e fechar para comer Depois andei Vira que eu vou jantar Hã? Como assim? Os caras jantam, depois jantam Pela vida que meus Peggy já perderam nessa brincadeira aqui Eu acho que não vai dar bom não A batalha nem começou de vez ainda Lembre-se de vocês Apenas que eles atacaram Muitos Por que com isso fecha a trebuchet Platinum For a Madonna Oi Nós estamos prontos A fazer sua opinião? Boa noite Mas vamos embora, confio O salário tem que ser dedicado a arrecadar dinheiro para completar o baixo salário do Neymar Ah, aí não tem muito o que eu posso ajudar né Pagar no semideus aqui mesmo Imagina que ótimo você poder voltar ao seu próprio aumento Aí eu cheguei a conclusão que eu ganho o ponto e logo eu aprovo a decisão de eu mesmo merecer um aumento Pessoal Lomar! Passem-se! Estou esperando a ordem! Passem-se! 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 Passem-se que foi de base Voltaram e tentar curar o máximo deles agora Acho que eu destruí todas as doenças que eu consegui É, de fato né, mas... Acho que deu para eu destruir a maioria Adoro ele nesse aqui pegar essa catapula deles, que estava me tirando Vê se consigo vir aqui rapidinho Antes que eles conseguirem me atacar bastante Ele está mirando meus arqueiros Estou bem Espera a luta para a Retunha Show-nos os povos Pegue-nos as 9 Pegue-nos as 4 cavaleiros Isso vai ser feito Obrigado por seu lar Os lãs vão A luta 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 Pegue a terra! Preque isso! O que você acha? Sons de Platonia! Veja-nos a bola! Platonia! Haste-lhe! Pegue-se a morte! Pegue-se a morte! Rápido! Como você diz! Rápido! Espera aí, rapidão! Hoje é dia! Pronto! Pronto! Ah! Pronto! 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 Os montes Quiggy são todos grandes. Vamos jogar os pegos em cima deles lá então. Olha os negros da muralha aqui, hein? Aproveita! Aproveita! Tem uns Trolls aqui de pedra, mas estão meio longe ainda. Vamos jogar os arqueiros subindo aqui também que eu posso pegar depois desses. Sai, 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 sai. Aqueles gobs ali embaixo agora. Levanta a voo, velho. Pode parar de atirar, catapulta. Preservar a munição ainda. Precisa para a batalha! Nós lutamos com os braços. Quais gostos? Os knights Pegasus! As mulheres! Pegue-las! Quais gostos? Imediatamente! Para a vitória! Traga-las para as mulheres! Se a gente conseguir ir pescando, a gente vai pescando, velho. Vixi! Mais um monte de Quiggy. Dá tempo ainda, tá de boa. Tá, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Bem na hora começou a vir a flecha. Vixi! Vixi! Rebanho de Squiggy! Rebanho de Squiggy são grandes. Pegue o meio! Nós servemos a senhora! Movendo a base! Para a vitória! Ok. O que mais tem aqui que a gente pode pegar? Aqueles Goblins lá na extremidade do mapa. Se puder no load você vê o que o Messi falou, eu posso ganhar a Copa do Mundo. Imagina que ele deve ter falado, vencemos. Só o que eu falo ali nesse jogo é ganhado. Próximo! Próximo! Os órgãos lançam em... Bretonha! Tardos! Próximo! 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 � Ocean Grant, suas suasвонcas e 일이 sem espera. Já se movia... Mais uma vez! E aí, deu ruim. Quebrou o portão, sai daí. Vocês até conseguem brigar aqui, é que vocês não são um monte de grande, mas como tem um troco de pedra, é melhor não abusar. Essa foi uma ótima destinação pra poder pegar mais alvos com os pegos lá dentro. Comece a acordar aqui. Acho que nada. São dois arqueiros aqui? Não, Goblin. Monta squigs e carruagem aqui. Tem uns orques negros perto ali, pode ser um problema. Esses arqueiros estão ali que ainda não correram de vez, tem seis. Vejo alguém jogando magia na gente, esse carinha aqui. Orques grandão. Acho que tem a certa ali. Pegasus! Estreio! Vem! Vem! Estranho! Aparece-se da rede para os correntes! Abre para o botão! Estou jogando na rede aqui, socorro! Alô! Chefe morto! Quais ordens? Chefe morto! Corre! Em uma vez! Alô! Vamos ver qual é que é Deu certo ai, show! Agora o que a gente pode pegar? Esses Goblins sozinhos é um alvo bom Deu que ninguém viu o auxilio deles né? Vamos reforçando aqui essas linhas de frente aqui Corre! Vamos vir pra cá Pegasus Melhor sim ir pra cá A gente limpa aqui rapidinho essa galera que está na muralha Aí eu preciso combinar essa região aqui ... Está infestado de orcs esse lugar Meu Deus! Sim! Nós servimos a nossa lixa! O Lord Watex A gente não quer quebrar esse portão aqui Estamos chegando, estamos chegando Joga um debuff nesses rapazes aqui Mais um debuff com esse Nossa, isso foi interrompido aqui Era pra ter fechado aqui que vai enfrentar ali Habitantes das profundezas ali As inferiores As inferiores Briga-nos essa noite Briga-nos! Briga-nos! Estamos prontos! Briga-los! Briga-nos! Continua vindo pra cá que eu quero fechar este lugar Prol desistiu, beleza Est contacto Briga-nos! 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 Arqueros, a muralha de vocês Presidente Volmeyer, fique em cuidado! Estamos prontos! Pelo amor de Deus! Aparador de magia aqui no lado direito agora... Aparador de magia! 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 Agora você está vendo o que está, atrás do rio Não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo Não sei se dá bom ou não Vem por aqui Sai dai, não vai dar não Sai dai, sai, sai Sai, sai, sai Isso foi O damsel está para nós Nós estamos prontos Nós servimos Essa é a merda deles ter sido machucado tão rápido Na batalha Fizeram, nossa Foi muito vacilo melhor ter feito com isso Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui A merda deles ter sido Vem por aqui Não esquece, sai dai A merda deles ter sido E a merda deles ter sido Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Rápido aqui com outra galera do Gigante. Vem, 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 precisa de debuff aqui. Debuff no Gigante, mais um debuff. Ainda é um fogo a miga aí né. Ainda é um fogo a miga aí né. O arqueiro foi para o soco, não vai para o soco não. Pessoal do Homem! Pessoal do Homem! O Homem! Filhão Revolta! Glória se espera! Para o rei! Pessoal do Homem! Pessoal do Homem! Pessoal do Homem! Mas o grande livro de Grudges... ... resta todo! Há uma raquinha final! ... 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 A honra de honra! Precite-os! Aprendam-os! Estarele-os! Aplacem-os! 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 Eles estão ebrados por eles! E pronta-os! Ai 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 ai, sai 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 Pra quem duvidou tá lá, eu duvidei, então tá lá, sem perder ninguém Ok, acho que dois reforços vão matar quase todo mundo né, só fugiu uns trolls perdidos Aqui dá pra liberar Barakvar, ajudaria a virar dos anões mais uma facçãozinha aqui né Então vem Barakvar Obviamente vai ser meu vassalo Que aqui é assim Essa região aqui, eu já passei o Penhasco Negro pro Ball Rebond né Então ele consegue viver por lá Eu tenho que sair pra Barakvar, essas regiões que você tem aqui vai Correndo de Varenca também Aí deixa o Penhasco Negro pro Ball Rebond pra ele fazer a base dele, só que ele precisa Aqui pode colocar feitos lendários, apenas feitos lendários podem garantir a assistência dos Cavaleiros do Graal Em teoria eu acho que os Cavaleiros do Graal vão ficar grátis pra esse exército agora hein Se tá funcionando assim pra todas as unidades Não, só reduziu muito dos Pegas, mas não ficou grátis igual os outros não Tá ótimo Terra abençoada aqui, se bem que coloca a cura, que eu precisei muito dessa cura Na batalha e ela não tava disponível Tá, quem que falta mexer? Tá tudo certo aqui, falta... Tá pronto ainda né Ainda não Pode machucar na guarnição aqui do Palácio das Águas Eu vou machucar na guarnição Finalmente um sucesso hein cara Pelo amor... Tava foda Tem muito nome na fila dos senhores ainda Sempre vai ter muito nome velho Chega um ponto da campanha já que não tem nem renda suficiente pra isso Aí talvez eu faça mais um exército no próximo turno Ou quando eu terminar de fazer o outro ali que eu não terminei ainda Tem que ver quanto que vai sobrar Esse filme Deus do Egito eu acho que eu não terminei de ver não Tentei ver uma vez, mas... Deu uma canseira e eu larguei Tava passando na TV Ou eu terminei de ver Agora eu não to lembrando Tava passando na消To DORA em ontem O que é isso? O que é a Britúnia? Eu sou seu rei. Hum, não. Sem paz. O que é isso? O que é a Britúnia? Eu sou seu rei. O que é a Britúnia? Eu sou seu rei. O que é a Britúnia? Eu sou seu rei. O que é a Britúnia? O que é a Britúnia? Eu não lembro dessa cena do filme não, então... Não sei se eu assisti. O que é isso? É filho de minha donzela de graça. Aí é osso, hein? A facção de Nurgle foi destruída. Até é uma coisa que não acontece com frequência. Quem destruiu? Quem destruiu a facção de Nurgle? O que é isso? 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 Eu catorco a sua ordem. Vai ganhar quase nada de dinheiro ai Tem 4 turnos ainda Terminou de construir a parada ai Terminou Então aqui vamos pegar mais 2 baterias de foguetes E basicamente o que tinha de espaço para colocar Como ultimo slot a gente pode colocar uma relíquia do grau O próximo exército deixa eu pegar um 9 Já conclui esse né, porque esse já foi Ahn Ta Jagatai Khan Exército caramuço da Bretonnia Mas a gente ta jogando de França, não é de mongol não Tem gente que nem tem o senhor arqueiro montado Acho que esse aqui dá para fazer talvez Mas Só não sei se tem montaria Aí tem cavalo, perfeito Aqui quem que é melhor de vocês dois Esse daqui Como é que é o nome da unidade aqui? Hey Rimalte Hey Rimalte Aqui O nome do carinha que eu esqueci de colocar Pera ai O nome do carinha que eu esqueci de colocar O nome do carinha que eu esqueci de colocar Pera ai Hoje é dia de luta porque o futuro é top Não, o futuro não é top, o futuro é pica O futuro é pica Melhor demônio não tem como A Lizard com o exército do... Gaston? Cadê o Gaston? O que? O que? O que você quer com uma multidão de camponeses? O que? O que? O que é que? Oi, o que é Shadowca? O que é o que? Mh Mh Hum... O que você quer, velho? Nossa, o Helmangorst tá forte pra caralho, amigo. Alô, Henrique Borremont de Torek. Resolve essa treta aí, gente. Você nem me deu boa noite sem aparecer agora, cara. Desculpa aí, boa noite. Boa noite, em especial a pessoa que não dei boa noite. Tô com sono, cara. Releva aí pra nós, vai. O dia inteiro trabalhando. Descansei uma hora, tô aqui trabalhando de novo. Releva pra nós aí. O cara que eu esqueci de mexer nesse turno, hein? Acabei de lembrar aqui, o cara aqui de cima. Clambeia, ele foi destruído. Que dia triste, não? Fico muito triste com uma notícia dessa. O cara que é azul tem que ser de cara que é azul, né? Nada mais justo. Agora... Não vai ser nada. Você fica de boa também aí. Lidia, estamos full de novo. Inclusive, esse padre desse exército tá sem nome, né? A gente vai até arrumar um prédio. Temos. É o... Papa Pio VII. Apenas. Tá aqui, ó. O padre do Frank. O que é que... Eu não tenho um Frank, então... É isso. Seers. Então, você poderia cortar a live de hoje? Como assim cortar a live de hoje? Tá doido? Vamos aqui pra esquerda pegar o monólito de Katan. Três passos são guiados. Então, ó. Verno Perfurante pegou a fior de tronco. Incluído pela sabedoria do Poet Eu sou príncipe e imperador Minha presença tem que fazer live para pagar o casamento Tudo bem que vai dar dois salários a Twitch até o casamento Chutando com muita expectativa ainda Minha força e a sabedoria são suas Você sabe quem eu sou? Quando esse cara toma upgrade Ajuda no máximo? Senhor, você sabe quem eu sou? Muito bem, se você insistir Três turnos, vamos lá Minha reputação me precede Dê-me Do you wish the lady's favor? É, dá pra pagar uma parcela de alguma coisa no casamento, dos dois salários da Twitch. O clã esquisito quer atacar o império, ué, mas eu que estou mais perto. Pior que agora não era uma boa hora para brigar com o clã esquisito. Vamos lá. 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 Juntos-se a mim e você sobrevive Eu não vou desistir Sem medo! Enfim E o que o Dawey pode fazer para você nesse combate? Sim? Armado em fé! Obede! Minha pedra está pronta Você não vai perder o que eu vou fazer Eu vou ver o que deram Eu tenho um zumbi tunado Tenha uma marcha Senão eu não vou conseguir alcançar a cidade dele Arriscado, porém necessário Férias? O que é isso? Ei! Eu nunca mais ouviu falar sobre férias Tem 20 cidadão aqui Eu tenho um zumbi tunado Seu vencedor foi mostrado Eu sou um zumbi tunado Senhor e herói O brutal Vamos seguindo para cá O Azazel, pelo visto, ele saiu fora daqui Não sei para onde, mas saiu Gastou Ainda está recuperando as tropas Pode chegar aqui por perto A glória da senhora seja em você O protector do reino Sim Protector do reino Vincente Ódio O que dá para colocar outro aqui? Luidarte Não sei se acabei encarnada Encarnada Acabe Ok A glória da senhora seja em você Aqui solicitaram cavaleiros do Graal Um monte de cavaleiros do Graal A questão é que não depende de mim Depende de mim Depende dele Por enquanto que dá para ele ter a cavaleiro missionário E basicamente é isso Não da para ir com o tamanho do Nadal É um momento Beleza Senhor Sim? A gente tem um herói também Então um herói Vamos pegar o mesmo paladino aqui Pode ser esse cara aqui Defender do reino É Artagos O Imparável Vai para o exército do ódio encarnado depois Minha legenda inspira Acho que era E olha lá donzela sem visual Sai fora daqui Donzela Minha força e sabedoria Minha força e sabedoria Minha força e sabedoria Estão Minha casa Passa Passemos O invasor está chegando Acho que mais dois Os voce Outro Fl maturity E Mas Tchau. Você pediu um botão. Tchau. 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 Os demônios abandonaram foda a mente mesmo. Se eu alcançar a torre de crack agora eu estou feliz da vida. Quando você casar só vai piorar? Não vai nada, sai balela. Mas é que você tem uma esposa? Não, eu não casei ainda. A parte boa é que eu tenho Aliança com Laura e Lorne Isso vai vir a invasão dos elfos Laura e Lorne é minha aliada Vai ter um monte de exércitos pra eles Me ajudar Embora eu duvido que eles venham Vamos aqui pro Alp da Sin Como é que tem 17 aqui Apenas Helma sendo Helma Dá pra libertar o clã Helheim Não, mas essa região tá com o Henrique Eu vou libertar Pode passar aí pro Henrique Noivo eu tenho Próximo turno, hein Minha força e sabedoria são suas E até agora eu não fiz a missão de busca do Luan Você pode colocar Daqui Bem-vindo pra cá Lidia Canalizador Arcano Vem-vindo pra cá Morda das Serpentes Aqui A gente alcança o Torre de Crack? Alcança 59 mil Calma aí Do lado Vem-vindo pra cá Ataque-o É Não vou ter tanto voador Opa, tá roubando uma unidade minha aí Eu vou matar eles! Eu vou matar eles! Eu vou matar eles! Eu vou matar eles! A senhora vai fazer isso! Nunca peguem as primeiras! É só o resto do dia anterior! É aquela cidade mega agradável que não tem nenhum ponto cego! Maravilha! Top 10 modelo de cidade para se atacar! Sim! A batalha está preparada! Greal Knights! Greal Knights! Greal Knights! Greal Knights! Pera que eu não tenho quase nem voador e tem muita toy lá dentro de level alto me esperando! Greal Knights! 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 Seja! As batalhas! Greal Knights! As batalhas! Greal Knights! Pera que eu ia ganhar os infernos? Desviou! E aí E aí E aí E aí Quatro filhos! Perton Bowman! Rápido! Rápido! Mais um tiro, vai dar bom. Com pregatão! Vão desistir! Vão desistir! Pobre-se! Protector aparel! Pobre-se! Pobre-se! A Rápido! Ataque! Ataque! O rei! Ataque! 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 A- 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 Ataque! Prontos para a batalha! Baites, matem! Estamos indo para a batalha! Batalha, Pilgrimas! Filho da luz! Está feito! Ataque a batalha! 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 Quebra a batalha! É como qualquer bolo, futebol de casamento. Ataque a batalha! Ataque a batalha! Ataque a batalha! Ataque a batalha! Arte e prontos! Para a vitória! Ataque a batalha! Quebra a batalha! Ataque a batalha! Arte e prontos! Feliz de batalha! Mais uma mordidinha, perfeito, agora você pode vir ajudar aqui contra os guerreiros Mais uma mordidinha, é uma honra de honra Deboof geral ai, tome Nós servimos o rei Nós estamos aqui O pior é aqueles vídeos que você vê na internet dos caras que gastam pra caralho no bolo, né? Você já sabe que o bolo de provavelmente é caro Aí vem o engraçadinho que tava loucaço na festa de cachaça E taca o bolo no chão lá pra fazer graça E estamos jogando na noiva Alô, não aconteceu nem o que eu falei Se eu passasse por uma situação assim, velho Peração 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 Palaventão Peração 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 Vamos salvar o peregrino, isso é bom Daqui a pouco temos o Deathcord de novo, ai eles vão começar a apanhar bastante Minha força aqui Minha força aqui O que você pediu? O rei Luan, demanda os knights de Deus A fé é minha arma Minha força está pronta Bratonia Senhor Aquatonia Minha força aqui Minha força aqui Pegamos Beleza Um vai no gigante E aí Minha força Minha força Abelado por uma Mudando a base Vamos lá Abelado Onde estão as pontas aí, cavaleiro do grau? Vamos mudar a discordia, toma debuff geral aí Você estará fechado! Cuidado com as nossas atividades de Eldritch! Real-Night! Estamos prontos! Venha com uma luta para você! Real-Night! Esse lado aqui é azedor, hein? Sozinho, você não vai bater nessa galera aí não, viu? Mas esse lado tá quase ganhando aqui já? Aí eu posso fazer ajuda pra cá! Nós servimos a senhora! Charge! Nós obedecemos! Lembre-se do seu vaso! Com haste! Show-nos o vaso! Vá, Britânia! Os lãs vão! Uma igual batalha! Real-Night! O que você quer? Abre-se! Abre-se! A luta é o nome de Rael! Abre-se da luta por sua dança! Abre-se da luta! Abre-se das luta! Envergonha-se dos lãs! É um anjo! Mgane-se deles! Ataca! Aí! Em nome dele é a luta! Natal-nga! Eu coloquei a luta! Troikte- seja lá! Cuidado com eles! Começamos! Vá! 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 Minhas fortnite vai nos derrubou. Começam! Eles chegam também! Nós somos... Vá! Diminha-los a improved ladies! Da lady do deserto do mar! Vim aqui, conscarem! Encontre os monstros! Glória a você! Ataque! Honorable e glória! Menos em armazenamento! Para a senhora! Breton e a senhora! Espere-se para você, trebuchet! Apenas! Apenas! Mano de Bretonnia! Deus nos ajuda! Apenas! Vem na maldade de uma jarqueira aqui! Mas vai acabar a batalha em alguns segundos. Vou pegar aquele ponto no meio ali também. Vem! Fogo amigo aí, meu! Olha lá! Torre de crack e acabou! Vou pegar um feriadão, né? Vou atacar a família. 59 mil de pilhagem! Não, não vou pilhar não. Não, eu quero passar a cidade mais e levar o alto com o Silvio para o Hungrim. Hungrim! Passa bom uso! Vou tirar esse Scout aqui, velho! Protector do Realme! Lança da Bretonnia, bolas de vestida. Vamos buffar os caladeiros do Grauk também. Lutaram de pra caramba na última batalha. E... Aqui não tem nada para fazer. Gastou! É que eu não consigo passar aqui, velho! Rapaz! Isso que é terra aliada, hein! Isso! Que isso! Protector do Realme! Tá, seu exército está pronto, amigo. Pode sair daí. Eu vou indulgar-te. Minha força e sabedoria são suas. Eu vou liderar por exemplo. Nobre! Só por curiosidade, o posto de que leve. Eu vou indulgar-te. Interessante, hein! Já sei como é que vou fazer o próximo exército já. Poder se ver que só vou poder ter seis, né? Ah, é triste. Eu posso trocar uns ursinhos nesses daqui. Ah, se bem que esse aqui é calor do Grauk. Deixa aqui elas. Se não sei se eu vou ter dinheiro para terminar de montar esses exércitos aqui. Mas vamos dar, né? Aqui o meu ordenador está ruim. Ah, tá. Aquele negócio de ficar balanceando. Não está muito positivo e fica negativo. Não está muito bom. Ok, só passar o turno. E agora é a hora, amigos. Release the Kraken no próximo turno aí. Elfos da floresta vão sair extremamente putos de todos os cantos das florestas do mundo aí. Primeiro objetivo. Preparo que lá vem bomba. Valiante Lorde. Espere-me! Não tem medo, mas vai. Não tem medo. Adan é o boss que vira um meteoro no meio da bossfight e explode e tudo? A arena daquele boss é muito foda. Mas depois que eu vi o explote de você fazer ele se matar quando ele vira um meteoro, velho... Aí quebrou toda a graça pra vim da luta. Os caras colocaram um abismo dentro da boss fight. Aí você fica na beira do abismo quando ele virar o meteoro. E fica olhando pra ele assim. Quando ele cair com o meteoro, ele vai bater na parede do abismo e se matar. Dá mó dó, velho. Não é um passo mais, estrangeiro. Você não vai caminhar minhas terras sem a minha bênção. É, provavelmente hoje eu pare a live às 11 porque amanhã eu vou ter que acordar em torno das 6 da manhã. Porque eu vou ter que ir presencialmente pro escritório, velho. E se eu ir dormir meia-noite, já vou ter pouquíssimas horas de sono. No caso, se eu parar a live meia-noite, que no caso eu dormiria uma hora, porque tem que postar vídeo antes. É, provavelmente hoje eu pare às 11. Só botar essa invasão no mapa aqui, eu vou salvar e já vou de base, talvez. Mas com sorte, eu preciso ir pro escritório uma vez a cada, sei lá, 4, 3 meses. Infelizmente amanhã é dia. Não basta você ter que trabalhar na semana do Natal, você tem que ir presencialmente. Olha que merda. Ficou muito puto com isso. Ah, eu já vi já o bogo do Elden Ring, level 1 lá. Mas tudo aquilo que ele usou já foi nerfado, pelo que eu vi os caras comentando no vídeo. Cadê a invasão, jogo? Min-dee! Nascendo exércitos. A caça selvagem. A vingança recai sobre os vivos e os mortos. Uma nova caça selvagem ganha vida. Os espíritos inquietos, os irrequietos, devem ser impedidos. Caso contrário, vocês, seu povo, serão sacrificados para colonos. Temos que matar toda essa galera aqui, ou vassalizar as facções. É gente pra baralho, velho. Olha aí que belezinha que vai dar a Telor, hein? Que lugar maravilhoso de espaciar agora. É isso que a gente vai ter que lidar, amigos, nos próximos turnos. Apenas isso, nada além disso. É, Carl Franz, vamos ter bastante trabalho aí, hein? Se prepara. O que você quer? Para agora, sim. O que você quer? Um... O que você quer? E... Obrigado.